Olá pessoal bom dia ou boa tarde ou boa noite a senhora que você tá vendo esse vídeo seja bem-vindo ao canal Mega probabilidade né você que tá chegando aí agora no canal né você que já é inscrito no canal agradeço todos já inscritos no canal aí né eu espero que vocês tenham tido ótimo resultado aí com nossos métodos aí né e é isso aí né pessoal seja bem-vindo aí o canal né e a Mega senhora tá acumulou para 5.500.000 né pessoal aí com esse sábado tá dia 28 o concurso de 1193 aí né tá 5 milhões aí né pessoal 5.500.000 tá pessoal é isso aí né pessoal vamos falar um pouquinho do nosso acerto lá né o quadro da Mega probabilidade vamos lá Olá pessoal esse aqui é o quadro da Mega probabilidade né no concurso de 1192 foi o número 7 no 16 no 37 53 57 e 59 né pessoal no concurso de 1192 é o número que saiu né o 53 ele tá com três concursos que ele tá repetindo aí né pessoal tá vindo aí né e aí na casa na coluna 7 aqui né são três dezenas né coluna 7 né só o 7 o 37 e 57 né pessoal ó muito bom aí né pessoal nossa análise aí mostrou aí né e aí o nosso palpite aí né só nós acertamos 37 né esse palpite pessoal tô cheio 37 né pessoal e os concursos não tava mostrando aí mas agora tá mostrando né pessoal né seria a conta do nosso análise né pessoal e no palpite cinza né tô cheio 7 né o 16 57 e 59 né só faltou aí torce 5 dezenas né pessoal só não torce 53 né 50 e pediu aí repetindo distrito dos três concursos aí né tá vindo aí três concursos né e aí eu tô cheio 7 16 37 57 59 né muito bom né só né bom né só tem uma outra aceita aí né e agora vamos falar um pouquinho lá no tabela da visão lá no acerto lá também vamos lá o lápis só se aqui a tabela da visão né tô com custou 1192 né o número que saiu foi o 7 do 16 37 53 57 57 57 57 57 57 57 57 59 né o trecho de volta de três concursos na do concurso 3 concursos aí tá repetindo aí né saiu aí três vem já né desconcurso o nosso palpite 1 aqui do 57 né pessoal né a tira daquela tabela né só colocar daqui no palpite 3 tu acha que o 37 E no pop-it 4, torço aqui a dezena de 16, né, pessoal? Torço 3 dezenas aí, né? Então, aí tivemos 3 dezenas vindo aí, né, pessoal? Acerta aí, né? 3 dezenas, né? Torço 3 dezenas aqui na tabela, né? Mas tinha mais aqui em amostra, né, pessoal? Aqui o 53 tava amostrando aqui também, né? Tá amostrando também aqui diagonal também, pessoal, né? Fica o que tá de vocês também escolher, né, pessoal? Tava aqui diagonal também, né? Investido, né? Tinha um 7 aqui, mas tava malone, né? Mas tinha um 59 também, né, pessoal? 59 tava... 59 tava longe, tava diagonal aqui, né? Mas tava pra pegar ela também, né? Tava aqui também em cima, né? Tava aqui em cima também, né? É isso aí, pessoal. Tinha uma acerta aí, né? 3 dezenas aí, trouxe 3 dezenas aí, né, nosso metro. Fica o que tá de vocês por aí na tabela também, tá, pessoal? Vamos falar do desenvolvimento do concurso lá, vamos lá. Vamos acertar também. Olá, pessoal. Isso aqui é o desenvolvimento do concurso 1.191, né? Pro concurso 1.192, né? No concurso que saiu. No concurso que saiu foi no concurso 1.192, né? O número que saiu foi o 7, 16, 37, 53, 57 e 59, né, pessoal? O desdobo o código anterior, né? O desdobo é o concurso 2.191, né? E mostrou os códigos. O desdobo faz soma de mais ou menos, né, pessoal? Aqui no código 2.167 mostrou a 16 e a 37, né? Tuas dezenas aí, né? Tuas dezenas aí no desenvolvimento do concurso, né? Concurso anterior, né? Já aqui abaixo no desenvolvimento da soma do número, né? Do concurso 2.191, a soma deu 170, né? A soma deu bem, mostrou os códigos. Os códigos fez soma de mais ou menos, tá, pessoal? Aqui no código 176 mostrou a 59. Aqui no código 194 mostrou a 57, né, pessoal? Aí, duas dezenas aí, né? Os dois dezenas aí, né? Então, aí vem uma quadra aí, né, pessoal? Veio quatro dezenas, né? Muito bom, né, pessoal? Esse método aqui tá sendo muito bom, pessoal, né? Sempre tá trazendo dezenas aí, né? Eu tenho falhado muito, né, pessoal? Sempre tá trazendo dezenas aí, né, pessoal? Muito bom, né, pessoal? É isso aí, né, pessoal? Agora vamos pro quadro da mega probabilidade, né? Pro concurso 1.193, vamos lá. Vai correr sábado aí, dia 28. Vamos levar 5 milhões aí. Olá, pessoal. Isso aqui é o quadro da mega probabilidade, né? Pro concurso 1.193, né? Vai correr aí sábado, né? Dia 28, né? Vamos levar 5 milhões e... 500 mil, né, pessoal? Aqui nosso palpite aqui, né, pessoal? O problema é, mas já resolvemos. Aqui nosso palpite pessoal do concurso 1.193 é o 6, né? O 12, o 27, o 30, 43 e 55, né, pessoal? Isso que tá de verde aqui, né, pessoal? Nosso palpite sendo aqui, vamos falar um pouquinho aqui, né, pessoal? Coluna 1 tá trazendo aqui o número 1, né? Número 11, 31 e 41, né, pessoal? Aqui na coluna 2, estamos trazendo aqui o 12, que é nosso palpite, pessoal. O 32 e o 42. Na coluna 3, eu tô trazendo aqui o 3, né? O 13, 23, 43, que é nosso palpite pessoal. Coluna 4 tá trazendo aqui a... 14, 24, 34, 44 e 54. Coluna 5 tá trazendo aqui a... 15, 25, 25, 35, 45 e 55, que é nosso palpite pessoal aí. E a coluna 6 tá trazendo aqui o C, né? Que é o nosso palpite pessoal. O 16, 46 e 50C, né? Coluna 7 tá trazendo aqui o 17, 27, que é o nosso palpite pessoal. 37, né? Vem pro rádio e volta aí, né, pessoal? Né? E a coluna 8 tá trazendo aqui o 8, né? 28, 38, e 58. A coluna 9 tá trazendo aqui o 9, 19, 49 e 59, né? Tá trazendo bem pro rádio no momento, tá mostrando aí, né, pessoal? Pode vir, pode não vir, né, pessoal? E a coluna 10 tá trazendo aqui o... O 10, 30, que é o nosso palpite pessoal. 40 e o 60, né, pessoal? Se escolhe de 2 dezenas, 3 dezenas, aplicando o próprio de vocês aí, tá? O palpite 6, o palpite 20 também, pegue uma, né? De fora também tem uma dezena boa também, né? Tá mostrando aí, né? Pode ser o 47, né? Também tá por fora aí, sem ser o palpite 6, né? 51 dezena boa também. 36 também, cara. Muito boa, né? Essa é a dezena. Isso aí, né, pessoal? Se escolher a dezena aí, boa aí, né? Cada coluna tá mostrando aí, pessoal. Tá? E boa sorte a todos vocês, tá, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho da tabela da visão, ó. Vamos lá. Olá, pessoal. Isso aqui é a tabela da visão, né? Isso é o número da visão do concurso do 1193, né? Nosso palpite aqui, né? Do palpite 1, temos a dezena 12, a 9, a 10, a 18. Palpite 2, temos a dezena 13, 34, a 8, 27. Palpite 3, temos aqui a 56, a 60, a 19, e a 23. Palpite 4, temos a 6, a 17, 45, e 35. Palpite 5, temos a dezena 49, 46, 54, e a dezena 1. Palpite 6, temos a dezena 3, 40, 36, e a 11. Pessoal, tirar aqui da tabela aqui, tá, pessoal? Tirar da tabela, né? Fica o que tá de vocês, tá bem, escolher também, tá, pessoal? Né? Escolha a dezena boa que tá próximo do zero, né? Tem 5 indicativas aí, que é o zero, né? Tem embaixo, tem em cima, né, pessoal? A dezena próxima aí, pode ser aqui, pode ser o 50, pode ser o 51, tá, pessoal? Embaixo, né? Pode tá mostrando aqui o 60, né? Tem o 17, então o 18 também, né? Pode tá mostrando o 18 aí, né? Pode ser o 1, pode ser o 10 também, tá mostrando. Então pode ser o 9, né, pessoal? O 9 tá mostrando várias vezes aqui, né? Então o 8 também, né? Tá afileirado aí. Então o 27 também, né? O 45, né? Tem outras dezenas aí, né, pessoal? Se ficar aqui atrás de vocês, também escolher a dezena aí, né? Tem 37, ele tá mostrando, sabe? Pode voltar aí, mas o 38, né? Costuma sair mais o 38 aí, né? Isso aí, né, pessoal? Deixe aí, boassocha a todos vocês, você que chegou ao canal, você que já é inscrito, né? Isso aí, né, pessoal? Aí vamos agora falar um pouquinho do desdravamento do concurso lá. Vamos lá. Olá, pessoal. Isso aqui é o desdravamento do concurso 2.192, né? Pro concurso 2.193, né? Que vai recorrer aí sábado, tá? Dia 28, tá, pessoal? Vamos lá ir pra 5.500.000, tá, pessoal? E o desdravamento do concurso anterior, né, pessoal? Que é o concurso 2.192 E mostra os códigos, tá? Aí dos códigos eu faço a soma de mais e menos, tá, pessoal? Aqui no concurso, no código 2.186 Mostrou a dezena 18, né? 36, 17 e 60. Aqui no código 2.180 Mostrou a 59, a 10, a 8 e a 13. Aqui no código 2.174 Mostrou a 34, 27, 14 e 24. Aqui no código 2.168 Mostrou a 47, né? 56, a 16, né? Pode voltar aí, tá mostrando aí, né, pessoal? E a 6, né, pessoal? Aqui no código 2.174 2.162 Mostrou a 41, 50, 44, né? E a 12. Aqui no código 2.156 Mostrou a 35, a 15, a 21 e a 11, né, pessoal? Já abaixo aqui, né, pessoal? No desdravamento da soma dos números, né? Concurso 2.192 O número que saiu, a soma deu 229, né? Desdravou, ó. A soma mostrou os códigos, né? Da soma Desdravou e mostrou os códigos, tá, pessoal? Eu fiz soma de mais e menos, tá? Aqui no código 2.135 Não, no código 235, né, pessoal? No código 235 mostrou a 43, 23 e a 30, né? Aqui no código 241 mostrou a 54, 25 e 58. Aqui no código 247 mostrou a 40, 47 e 42. Aqui no código 253 mostrou a 13, 45 e a 55. Aqui no código 259 mostrou a 38, a 9 e a 19. Aqui no código 265 mostrou a 52, 49 e a 7, né, pessoal? Mostrou aí, né, pessoal? Tá voltando aí. Tem um método que tá mostrando aí, né? Então, pode voltar, né, pessoal? É isso aí, né, pessoal? E é isso aí, né, pessoal? E boa sorte a todos vocês, se você chegou ao canal aí, né? Se gostar do vídeo, se inscreva, dê um likezinho aí, né? Ativa se não vai receber a notificação dos vídeos, tá, pessoal? E boa sorte a todos vocês, tá, pessoal? Se você que é inscrito no canal, agradeço a todos que já é inscrito no canal, né? E boa sorte a todos vocês, tá, pessoal? E valeu, pessoal!